Davi Alves, doizão, olha, abrindo a mão, hein, Davi Alves, está lascado, hein? Tio, qual você imagina que seja o lançamento da Yamaha? Cara, o Davi, eu acho que vai ser a Teneré 700, eu acho. A Yamaha, ela é uma incógnita, eu não consigo, de verdade, é uma das empresas que eu não consigo, eu erro muito com a Kawasaki, porque o mestre Splinter, toda vez que eu faço uma projeção, não, vem a Versys, vem a Versys, a Versys 400, aí o véio, o mestre Splinter vem a mim e fala assim, não vem, e o mestre Splinter está sempre certo, claro, é a minha fonte dentro da Kawasaki. O mestre Splinter toda vez me dá uma chulapada dizendo, não é, não é. Então, duas empresas que eu não consigo decifrar o enigma da esfinge, é a Kawasaki, que é bem misteriosa, mas principalmente o Picolé de Chuchu e a Yamaha. Não dá pra decifrar essa empresa, eles são completamente indecifráveis. Eu não sei, tá? Não sei mesmo, mas, cara, a moto que estava em processo de homologação aqui no Brasil, é a... está, né, em processo de homologação, pode ter sido finalizado, é a Teneré 700, que já está há dois anos aí em processo de homologação. O que estava pegando por essa moto, como eu falei na live de ontem, se não me engano, é a parte de ruído, que aqui no Brasil é uma miséria, né, eles são muito exigentes em relação a ruído, e estava pegando isso, a questão do escapamento, a parte do exaustão e o ruído. Pode ser que eles tenham resolvido isso, é, e seja, e eu acredito que seja a Teneré 700. E, a minha opinião, vai ser um sucesso de venda de gente comprando, porque o nome Teneré é muito forte, mas depois vai fazer assim, ó. Por quê? Porque é uma moto cara, com pouca eletrônica embarcada. Aí as pessoas vão dizer, mas tio Chico, é Teneré, é melhor sem eletrônica embarcada, porque dá menos problema. Pois é, é verdade. Mas cobre um valor justo por isso, né? Uma moto que não tem controle de tração, sendo cobrada por um valor de... Uma moto que tem controle de tração, não vale a pena. Então é melhor comprar uma moto que tem controle de tração. Então, a Yamaha, ela não vai vender essa moto barata. Ela vai aproveitar o hype, ela vai aproveitar o nome forte, e a moto excelente que é, para vender caro. E aí você pensa o seguinte, pô cara, eu junto mais um pouco, pego uma BMW F850, eu junto mais um pouco, pego uma Tiger 900, ou 850, que vai chegar em breve. Então assim, ou pego até uma BMW F750, que é melhor do que essa moto. Gente, é melhor. É melhor do que a Teneré 700. Por mais que eu adore esse motor crossplane 700, que é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Mas não adianta, não adianta a Yamaha querer empurrar uma moto que é puro sangue, Trail, ela é uma moto Trail puro sangue, tá? Puro sangue mesmo. Mas não adianta, tem que ter controle de tração brasileiro. Ele quer usar uma moto dessa para rodar em rodovia. Por quê? Porque lá na Europa, eles têm, os europeus têm a Tracer 700. Eles têm essa vantagem, porque eles podem optar por uma moto, uma crossover, uma moto de rodovia, enquanto os caras que gostam de trilha, pegam a Teneré 700, que é uma moto de trilha, não é uma moto de rodovia. Ponto. Aí os brasileiros vão pegar essa moto e vão fazer de moto de rodovia, e vai dar zerda, não vai dar certo. Moto desconfortável. A moto não tem esse perfil. E aí, eu acho melhor pegar uma moto de duplo propósito, que é uma F750, que nem é, tanto porque tem uma roda de liga leve, mas uma F850, uma Tiger, sim, essas motos, elas são motos de duplo propósito, tá? No caso da Teneré 700, ela não é duplo propósito, porque é desconfortável. Bora ver. Bora ver. Bora ver por quanto esses caras vão trazer a Teneré 700. Pra mim, pra mim, essa moto vai flopar. Vai vender, vai ter o hype, vai ter um monte de trouxa comprando. Ah, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Depois vai fazer assim, ó. Tá? Porque tem a concorrência forte da BMW, concorrência forte da Tráfrica com motos melhores. Esse é o meu pensamento, tá? Como crítico de motos. Não é verdade, é a minha opinião. Evaristo Kukla. Boa noite, tio Chico. Boa. Tio Chico, eu tô chegando agora, não sei se esse assunto já foi abordado. Com relação ao lançamento da picola de Xuxu no dia 29. O que que o tio Chico aposta? Sou aqui de Cianorte, Paraná, e tô trabalhando e acompanhando a sua live. Um beijo, Kukla. Bom trabalho pra você. Faz muito bem. Ouça e assista, ou somente ouça escondido do chefe, ou então convido o chefe pra assistir também. Um beijo. Cara, a minha aposta é uma Teneré 700, tá? Tem gente, o Bill Motoka, meu amigo Bill, ele falou que era uma Tracer 700. Eu acho que não, porque vai concorrer com a Tracer 900. Eu acho muito difícil a Yamaha trazer essa moto pra cá, mas se for, eu já disse que eu faço xixi nas calças. De felicidade. Mas ainda acredito que seja uma Teneré 700, que eu acho que vai ser mais do mesmo. A moto lá não vai vingar aqui no Brasil. Vai vender, vai ter uma boa venda, os brasileiros vão lá. Ah, Teneré, Teneré. Tem muito fã, né? O povo vai lá comprar uma Teneré. Mas é uma moto de único propósito. Trail. Não é uma moto pra rodovia. Não é uma moto pra dar conforto. É uma moto pra você meter na areia, meter no barro, pra você dar cacete aí em off-road. Não é uma moto pra duplo propósito. Não é. Definitivamente não é. E vai ser cara. Vai ser cobrada como moto dual purpose. Ou seja, duplo propósito. Rodovia, estrada. Rodovia e off-road. A Teneré 700 não é essa moto. Então é uma moto que, pra mim, vai flopar. Vai vender, vai vender, ok. Depois vai fazer assim. A curva vai ser assim, ó. Vai vender, depois vai dar cai. Tá? Porque vai ser cobrado quase preço de Triumph, de BMW, que são motos de duplo propósito. Então eu aposto na Teneré 700. Que eu vibro, tá? Parabenizo. Eu vou fazer o react. Acho legal. Mas ainda assim vai vir cara. Essa é a minha aposta. Fabiano Silva, por que acha que a Teneré 700? Porque ela já estava sendo homologada aqui no Brasil. Faltava a questão do ruído. O sistema de exaustão, eles estavam com um problema severo com a questão de ruído. Porque aqui no Brasil, o nosso país é uma bosta. Em relação ao Promote. O Promote da gente, o Promote 4, é ridículo. Ela é mais exigente na emissão de ruído do que o europeu. E são coisas assim, malucas, ridículas. Isso prejudica demais as motocicletas aqui do Brasil. Eu vou dar um exemplo. A F850 da BMW, ela chega a ter 10 cavalos a menos do que a F850 europeia. Por quê? Por causa do ruído. Ruído. Pra diminuir a emissão de ruído, os caras cortam. Tiram o cavalo da moto, em alguns casos. E era o que estava acontecendo com a... Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Era o que estava acontecendo pra poder finalizar a homologação da Teneré 700. Eu não estou dizendo que é isso, tá? Não estou dizendo que vai ser o lançamento da Teneré 700. Não sei. Acho que sim. Porque só faltava isso. A moto já estava... A moto já está em teste aqui há pelo menos dois anos. Em testes, ok? No mínimo, dois anos. E aí vem um ensinamento pra muitas empresas, tá? Testar os seus veículos antes de lançá-los. Testar exaustivamente. Testar, 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 avaliar, testar. Pra quando o produto chegar à mão do usuário, o usuário não ter que virar tester. Não ter... correr risco de vida em cima de uma moto. Porque a moto não foi testada, não foi avaliada. Não foi configurada da forma correta. E aí se coloca a vida do usuário em risco. Então, a Yamaha está fazendo isso com a Teneré 700 há anos. E por que que não foi... Por que que não foi homologado? Por causa do sistema de exaustão. E aí, pra não ter um custo de mudar o sistema de exaustão só para o Brasil, eles ficaram aqui, ó. Imagina, a moto foi lançada na Europa. Para o Brasil, teria que lançar um sistema de exaustão específico. Porque estava fazendo muito barulho. Olha que maluquice. Eu digo isso pela minha Harley. A Harley aqui do Brasil é completamente capada. Capada, capada. Quem compra uma Harley Zero sabe o que eu estou falando. O sistema de exaustão, ele capa. É como se você pegasse um tampão e botasse no fufu de uma pessoa na hora de soltar um punzinho. Sabe a piada do pintinho que não tinha fufu? Aí, quando ele sentiu vontade de soltar um punzinho, sabe o que aconteceu? Ele explodiu. É basicamente isso. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho